Galera, tem muita gente mandando mensagem, saiu várias notícias aí no Brasil agora de manhã, aí é de manhã ainda no Brasil, aqui já é quase 4 horas da tarde e saiu a notícia do Bombardier que deu e o Bombardier foi na nossa base. Resumindo pra vocês, simplesmente, a nossa base acabou. A base da legião acabou. Todo mundo que tava lá morreu. Todos os nossos amigos morreram. Teve o Bombardier, começou 3 horas da manhã, teve o primeiro sinal, a gente já, a sirene tocou, a gente saiu, aí cancelaram. Deu 5 horas da manhã, nem tocou sirene, de repente veio em caça e soltou um míssil em cima da gente, não teve o que fazer. A gente saiu correndo, foi pro meio do mato, já começou a soltar, cara, muito míssil em cima da gente e não teve o que a gente fazer, cara, não teve o que a gente fazer. Quando terminou essa primeira onda de míssil, a gente pegou e foi reagrupar, o batalhão inteiro foi reagrupar, organizar, ver quantas baixas tiveram. Eles estouraram toda a parte de paiol, de centro médico, acabaram com tudo. Daí eu tive alguns contatos de fora, pediram pra gente sair de lá o mais rápido possível, falei com o comandante da legião, avisei que a gente ia sair, eles não quiseram sair, quiseram ficar na base. Na fronteira da Polônia, chega a notícia pra nós que o bombardeio russo, o bombardeio russo voltou e simplesmente acabou com a base. Mataram todo mundo que tava lá. Graças a Deus eu saí. A gente tá aqui dentro da Polônia agora, na hora que a gente chegou na fronteira, chegou essa notícia pra nós que detonaram tudo, não teve o que fazer, a gente tá, porra, tô há sei lá quantos dias já sem dormir direito. E... sim, eu não sei nem o que falar. Lá tinha militares de esforço especiais do mundo inteiro. Tinha da França, toda a Europa, tinha da Coreia do Sul, tinha do Chile, Estados Unidos, Canadá. Cara, o mundo inteiro tava lá, o mundo inteiro. Militares de esforço especiais do mundo inteiro estavam lá. E... simplesmente, todo mundo... é... a informação que a gente tem, todo mundo morreu. Eles conseguiram acabar com tudo, né? Vocês não tão entendendo o que é um caça soltar o místico da gente. Vocês não tão entendendo. Acabou, acabou. A legião foi exterminada de uma vez, de uma vez só. Graças a Deus que eu saí antes. Graças a Deus. Agora... agora eu tô... eu tô com a minha equipe aqui, dentro de um ônibus. Eu tô com a minha equipe aqui, dentro de um ônibus. Obrigado.